Bem-vindos ao Leão Pode... Cast! Ora, bem-vindos a mais um episódio do Leão Pode... Cast! E hoje temos-vos como convidado muito especial, o Chico Conceição. Olá Francisco, conta-nos antes de mais sobre esta experiência na primeira equipa do Porto. Muito bem, e o que é que sentiste depois de defrontares o clube que te formou como jovem futebolista e te encaminhou para o sucesso? Muito bem, já agora queres deixar algum pedido de desculpas ao porro, ao Sporting, a quem não gosta de te ver cuspir nem no chão nem no prato? Pois é, foi a conversa possível entre um Leão e um... jogador do Porto. Passemos agora a um dos assuntos mais quentes da semana, o primeiro lugar do Sporting! Ah... Ah, já não é quente? Ah, é morninho? Não, também não. Ah, pois é, desculpem. É que um Leão por vezes esquece-se que isto já dura há umas semanas e a única novidade seria alguma equipa conseguir derrotar-nos na Liga. Mas, meus amigos, pode acontecer. Pode acontecer. Também ninguém estava à espera de ver um Benfica a lutar por um lugar na Liga dos Campeões depois de um investimento de mais de 100 milhões de euros. E se pensarmos bem, isso estava o Passos de Ferreira a fazer no ano passado por esta altura do campeonato. Ah, 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 o Sporting agora tem é de se preocupar com o seu rival direto, o Braga. São nove pontos de diferença. Mas já falámos sobre isto, tudo pode acontecer. E até pode acontecer o Matheus Nunes parecer o Adama Traure a correr. A correr e não só. Até aquele momento em que ambos mandam a bola por cima da trave. É, e é por causa disto que eu aproveito para deixar aqui um abraço ao Brian Ruiz. Ah, 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 um abraço irónico, vá. Bom, por falar em ironia, neste momento a equipa que está em último lugar, o Boa Vista, com apenas três vitórias, ganhou ao Benfica e empatou com o Porto. Só não digo que é roubar aos ricos para dar aos pobres, porque depois de gastarem mais de cem milhões e sem Liga dos Campeões à vista, riqueza é coisa que não deve abundar. Muito bem, o Marítimo. O Marítimo é parecido. No meio de cinco vitórias, uma foi contra o Porto. Na Liga. Porque eu da taça não falo. Bom, de volta ao nosso Sporting sexta-feira, temos mais um encontro difícil contra uma equipa imprevisível e a pior coisa que podemos fazer é não respeitar o adversário e sermos apanhados desprevenidos. Vamos, Sporting, que eu estou cheio de vontade de pegar num automóvel e ir buzinar por esta cidade fora até ao Marquês. Assim como fizeram agora na rotunda Cosme Damião, mas em bom a gritar Campeões! Bem, por hoje é tudo. Deixem estar, não é nada. Nós voltamos a marcar encontro na próxima terça, às nove e meia, no Spotify, no Facebook e em leonino.pt. Porquê? Pera, 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 pera. Porquê, meus amigos? Então, porque o leão pode? Caste!